O demonstration O cara vai, o cara vai terminar o AAAAU LUNA Nuna é um caralho, rapaz, Nuna Chega, chega Numa Super ruim, cara Tchau, filha, era delícia O pãozinho é melhor, o tal do medo faz tudo Madago com o cranco de linhão, porra Não é por falar com o nome dessa peste é gato, não